Quatro segredos para vencer na vida. Primeiro, coragem. Coragem não é ausência do medo, mas é controle do medo. Para Davi se tornar rei, ele teve que ter coragem de lutar contra Golias. Seja corajoso em Deus. Segundo, determinação. É a força do boi selvagem. A fúria da leoa parida. E a determinação do leão que não descansa enquanto não devora sua presa e bebe o sangue dela. Seja determinado. Terceiro, tenha foco. Seja focado no seu objetivo, no seu ideal, no seu sonho. E quarto, que é o principal, busque a Deus. Deus, ele te dará estratégia. Deus, ele te dará força. Deus, ele te dará uma direção. Mateus 6, 33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas os serão acrescentadas. Pratique essas quatro dicas e seja mais do que vencedor.